Questão do dia no Estúdio Matemática, sábado 12 de junho, dia dos namorados. Até hoje acontece questão do dia aqui no Estúdio Matemática. E não é qualquer questão, é uma questão do ITA, que tem logaritmos misturados com inequações quociente. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito. Dá um bico no enunciado. Questão 47, prova do ITA, vestibular 2021. A única solução real da equação, 7 na x, igual a 59 elevado a x menos 1, pertence ao intervalo. Cinco intervalos, estamos conversados. Gente, que questão bacana, vocês vão perceber. Eu tenho certeza que muita gente foi pega de surpresa por esse enunciado esquisito, por uma base 7 de um lado versus uma base 59 do outro. Mas vocês vão ver, por incrível que pareça, essa questão não é tão espinhosa quanto ela parece. Comigo no quadrinho, a partir de agora... A questão é a questão de número 47 da prova do ITA de 2021. E pra quem olhou pra questão pela primeira vez, ela pode ter causado um certo impacto negativo. Porque a pessoa pode ter olhado pra cá e pensado assim, isso é uma questão de equações exponenciais. E de fato é. Porque, afinal de contas, nós temos uma igualdade, nós temos uma incógnita, que é o x, e essa incógnita está aparecendo no expoente. Então, se nós fôssemos categorizar essa equação, nós diríamos que sim, isso se trata de uma equação exponencial. Porém, pra conseguir resolver essa questão, a gente vai precisar de logaritmos. Por um motivo muito simples. Eu tenho duas bases diferentes. E a da direita, 59, não pode ser expressa como uma potência da base da esquerda, 7. 59 não é potência de 7. Simples assim. Se fosse um 49 do lado direito, de repente, a textura seria mais fácil, né? Bem mais fácil do que se apresenta. Se fosse um 343, que já é a próxima potência maior que 59, nós vamos voltar a falar sobre isso no momento oportuno também. Mas não é o caso. Vocês têm 7 de um lado e 59 do outro. E, naturalmente, 59 não é uma potência de 7. E 7 também não é potência de 59. Então, a gente não tem outra alternativa a não ser trabalhar com logaritmos. Como é que vai funcionar isso aqui? Existem várias formas da gente realizar essa abordagem inicial. Talvez a mais comum diante de uma equação exponencial como essa. Seja aquela em que você pensa, quando você reflete sobre o que está havendo aqui e chega à conclusão de que seria bom se eu conseguisse tirar esses expoentes aqui, tirar essas expressões que apresentam a incógnita X dos expoentes. se eu conseguisse transformar esses expoentes em fatores, em pedaços de um produto. E no mundo dos logaritmos, das propriedades dos logaritmos, existe uma forma muito prática, muito inteligente da gente conseguir fazer isso. Se vocês têm aqui, por exemplo, que 7 na X é igual a 59 elevado na X menos 1, então também será verdade, observem aqui comigo, que o logaritmo de 7 elevado na X será igual ao logaritmo de 59 elevado na X menos 1. 59 elevado na X menos 1. Ah, Gustavo, mas e a base? A base é a base que você quiser, porque essa base não vai ser relevante, vocês vão perceber logo em seguida o porquê de eu estar fazendo esse comentário. Se eu não escrever a base, vocês sabem por definição que essa base valerá 10, como sempre acontece quando a gente escreve simplesmente log. Assim como quando a gente escreve ln, logaritmo natural, a gente está falando na base E, a constante de Weiler, que vale aproximadamente 2,718. Qualquer outra base que eu viesse a usar aqui teria que estar identificada aqui no subscrito logo à direita da barriguinha da letra G. Muito bem, até aí tudo certo, mas por que plantar um log de cada lado? Primeiro porque eu posso, no momento que eu escrevo isso, eu estou dizendo que o número que transforma 10 em 7 na X é o mesmo número que transforma 10 em 59 elevado na X menos 1. E isso é verdade, tem que ser verdade, na medida em que 7 na X foi declarada, essa expressão foi declarada como idêntica, como igual a 59 elevado na X menos 1. E em segundo lugar, existe um bom motivo, um excelente motivo para eu ter feito isso, que é o fato de que quando eu tenho o logaritmo de uma potência, um expoente dessa potência, sempre pode passar para frente da expressão logarítmica multiplicando. Exatamente assim como vocês veem. Quando eu ensino isso aqui na teoria, eu digo expoente pula e índice cai. Expoente pula e índice cai. O que significa isso? Quando eu tenho o logaritmo de uma potência, o expoente pula para frente da expressão logarítmica se transformando em um fator, passa multiplicando, portanto, e quando eu tenho uma raiz, o índice dessa raiz cai dividindo a expressão logarítmica. Certo? Fica bem fácil da gente lembrar quando a gente aborda a situação dessa forma. Então, nesse caso, vocês observam que aqui na esquerda eu vou passar a ter x vezes o logaritmo de 7, x vezes o logaritmo de 7, e do lado direito eu vou passar a ter x menos 1, protege o x menos 1 entre parênteses, por favor, senão vai parecer que só o menos 1 está multiplicando o logaritmo, e isso é perigoso, vezes o logaritmo de 59. Certo? Vocês observam que com isso, eu consegui, de fato, tirar o x, tirar a incógnita dos expoentes e transformei essas expressões de expoentes em fatores de um produto. Certo? Muito bem. Próxima etapa. Eu vou trazer todo mundo que tem x para um lado da igualdade e vou empurrar todo mundo que não tem x para o outro, como se eu estivesse em busca de um isolamento dessa incógnita. Agora, eu não vou isolar a incógnita. Já estou antecipando, estou dando spoiler. Eu não vou isolar. Mas eu vou, pelo menos, conseguir chegar a uma equação em que todas as expressões em que a incógnita aparece estão de um mesmo lado da igualdade. Certo? E isso pode ser conveniente para mim. Talvez, por enquanto, eu estou tateando no escuro, mas mais tarde vocês vão ver que isso, de fato, se revela um movimento conveniente. Então, o x menos 1, que está multiplicando do lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo dividindo e eu vou, portanto, chegar na seguinte expressão. x dividido por x menos 1. Certo? Do lado direito, eu já tenho log de 59. Log de 59. Eu vou pegar esse log de 7, que está aqui do lado esquerdo, e vou passar para o lado direito dividindo. Dividido por log de 7. Certo? Eis que tenho, portanto, que x dividido por x menos 1 é igual a log de 59 dividido por log de 7. E agora vem uma manobra muito interessante, eu diria assim. Eu acho legal de ensinar isso e sempre alertando os meus alunos e as minhas alunas com relação ao fato de que todas as propriedades dos logaritmos são reversíveis. Significa isso essencialmente. Essas propriedades que a gente aprende, elas podem ser aplicadas tanto na ida quanto na volta. E uma propriedade, na verdade, mais do que isso, ela tem status de tópico, mas tem também quem diga por aí que se trata da quinta propriedade, é a famosa mudança de base. Você já deve ter visto isso em algum lugar do passado. Quando eu escrevo assim, o logaritmo de A na base B é a mesma coisa que logaritmo de A dividido por logaritmo de B na base C. Em que essa base C é um número maior que zero e diferente de 1, como se exige de qualquer base. Em última análise, isso aqui eu brincava quando eu ensinava isso aqui, tipo teoria, eu dizia assim, isso aqui é meiose de logaritmo. O logaritmo vira 2, como vocês estão vendo, e a gente escolhe a base. Pois o que eu estou prestes a fazer com essa expressão logarítmica que vocês estão vendo aqui é nada mais, nada menos do que o caminho de volta. Eu observo que aqui na direita eu tenho uma razão entre dois logaritmos e, portanto, esses dois logaritmos podem ser transformados em um só. desde que o A que eu tenho em cima seja elevado à condição, ou mantenha, melhor dizendo, no caso do A, mantenha a sua condição de antilogaritmo e o B que eu tenho embaixo passe a representar a base do logaritmo em questão. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui à direita da igualdade, logaritmo de 59 dividido por logaritmo de 7, eu sei, aplicando a propriedade da mudança de base de trás para frente, por assim dizer, afinal de contas, na maioria das vezes a gente vai mudar da base B para a base C, mas nesse caso nós estamos prestes a fazer o contrário, eu tenho como transformar esses dois logaritmos em apenas um. E se eu conseguir transformar esses dois logaritmos em apenas um, uma coisa muito interessante vai acontecer, vocês vão perceber. A questão vai, magicamente, deixar de ser uma questão de logaritmo e passar a ser uma questão de inequações. x sobre x menos 1 do lado esquerdo, x sobre x menos 1 do lado esquerdo é a expressão que eu não vou mexer do lado direito. O log de 59 na base 7 vai virar apenas um logaritmo. Logaritmo de quem? De 59. Observe, 59 está ocupando o espaço reservado ao A, nessa razão, entre dois logaritmos que eu tenho à direita na mudança de base e o 7 antilogaritmo do logaritmo que vocês têm no denominador vai passar a fazer o papel de base. Eis que eu chego aqui à conclusão, portanto, de que x dividido por x menos 1 e essa é uma conclusão importante, daí o meu destaque, x dividido por x menos 1 é igual ao logaritmo de 59 na base 7. Em outras palavras, como nós diríamos no mundo mágico do estudo de matemática, eis que x dividido por x menos 1 é igual ao número que transforma 7 em 59. O número que transforma 7 em 59. Gente, pensem comigo por um momento. Vocês conhecem o número que transforma 7 nele mesmo? Vocês sabem quanto vale o número que transforma 7 nele mesmo? Log de 7 na base 7. O número que transforma 7 na base 7 é 1. Faz sentido? 7 elevado na primeira potência é igual a 7. Quem seria o próximo logaritmo que vocês conheceriam com base 7 cujo resultado é inteiro? Basta vocês pensarem em quem é fácil de transformar um 7. Tudo bem? É fácil de transformar o 7 nele mesmo? É. É só elevar ao exporrente 1. Mas também é fácil de transformar o 7 em 49. Faz sentido? É fácil de transformar o 7 em 49. O resultado disso aqui é 2 porque 7 ao quadrado dá 49. E também é fácil de transformar o 7 em 343 porque 343 é 7 ao cubo. O número que transforma 7 em 343 portanto é igual a 3. Vocês observem. Observem comigo. Que o número de quem nós estamos falando aqui é o número que transforma 7 em 59. Eu disse 59. Não é erro da gráfica. É 59 mesmo. Eu não sei quanto vale esse número. Eu não sei e muito provavelmente não vou saber com as ferramentas que eu tenho. Mas eu sei dizer entre que dois números esse número está. Pensa comigo por um instante. se o número que transforma 7 em 49 é igual a 2 e esse número transforma 7 em 59 então naturalmente eu posso afirmar que esse número aqui é maior que 2. Faz sentido? Porque se fosse 2 ele transformaria o 7 em 49. Como o 57 59, perdão é maior que 49 então eu posso automaticamente inferir que esse número aqui é maior que 2. Faz sentido? Muito bem. Ao mesmo tempo eu sei que o número que transforma 7 em 343 é igual a 3. Como eu quero apenas o número que transforma 7 em 59 eu posso afirmar que esse número é menor menor que 3. Porque se esse número fosse 3 ele transformaria o 7 em 343. Gente, eu posso até de uma maneira meio atrevida diga-se de passagem eu posso até inferir que esse número de quem eu estou falando aqui ele está mais perto do 2 do que do 3 porque o 59 está muito mais perto do 49 apenas 10 unidades de distância do que do 343. Faz sentido? Vocês têm mais de praticamente duas centenas ou três centenas de delta entre o 59 e o 343. Mas isso não altera o fato de que nós estamos falando de um número que está entre 2 e 3. Tudo bem? Essa conclusão é importante, gente. Essa conclusão é muito importante. A conclusão que nós acabamos de chegar é a de que o número que transforma observa o número que transforma 7 em 59 está entre 2 e 3. Observa isso sendo revelado em uma desigualdade dupla. Certo? Ao mesmo tempo menor que 3 e agora lê lembrando da boca do jacaré lá do ensino fundamental log de 59 na base 7 é maior que 2. Só que log de 59 na base 7 é sinônimo de x dividido por x menos 1. Lembra? Foi isso que a gente fez trabalhando a nossa equação exponencial original. Equação exponencial é essa que eu não consigo resolver com ferramentas de ensino médio. Portanto, eu posso agora numa boa substituir esse log de 59 na base 7 pela sua expressão equivalente. Eu posso reescrever isso aqui como x dividido por x opa vamos de novo aqui x dividido por x menos 1 e dizer então que x dividido por x menos 1 tem que ser ao mesmo tempo maior que 2 da direita para a esquerda e menor que 3 da esquerda para a direita. Certo? Observa que nesse momento os logaritmos desaparecerão. Não tem mais log. O que eu tenho agora é uma inequação simultânea. na verdade são duas inequações representadas em uma única sequência. E para poder resolver essa questão e poder chegar na alternativa correta vocês vão precisar desmembrar essas duas inequações. Vocês vão ter que desmembrar essa sequência única em duas inequações separadas. A primeira delas é bem evidente se vocês lerem do meio para a ponta direita. Observem, eu tenho uma inequação aqui que é x dividido por x menos 1 tem que ser menor que 3. Certo? A outra não é tão simples assim mas com um pouquinho de prática e desenvolvendo essa familiaridade vocês vão perceber que da esquerda até o meio vocês têm outra. Vocês também sabem que 2 tem que ser menor que x dividido por x menos 1. E a partir de agora portanto como eu apontei para vocês preliminarmente o problema não é mais um problema de logaritmos o problema é de sistema de inequações quociente porque é um sistema porque são duas porque inequações quociente porque toda vez que eu tiver a incógnita da minha inequação representada na forma de numerador denominador e que pelo menos um desses ou o numerador ou o denominador dependa dessa incógnita então o nome que nós damos a esse tipo de inequação é inequação quociente se fosse uma multiplicação do x pelo x menos 1 vocês estariam diante de uma inequação produto uma série de categorias na verdade que existem nesse caso tudo bem aqui? Vou apagar a coluna da esquerda aqui para começar a resolver a primeira dessas duas inequações certo? E que numa primeira instância eu vou copiar aqui do lado esquerdo exatamente como vocês estão vendo vou chamar essa inequação da esquerda de inequação número 1 e a inequação da direita de inequação de número 2 certo? Começando pela inequação de número 1 o que nós encontramos nós encontramos que 2 tem que ser menor que x dividido por x menos 1 como é muito mais comum gente nesse tipo de situação a gente encontrar as expressões que dependem ou vinculadas à incógnita à esquerda da desigualdade eu vou simplesmente ler essa desigualdade de trás para frente para poder trocar a posição do x sobre x menos 1 com 2 certo? E aí nesse caso eu vou escrever então x dividido por x menos 1 tem que ser maior que 2 certo? Detalhe importante toda vez que vocês forem resolver uma inequação quociente vocês tem que ter um cuidado muito especial vocês tem que resistir a tentação de passar o x menos 1 multiplicando o certo? Pelo simples fato de que como x menos 1 é uma expressão que depende de x dependendo do valor de x que vocês substituírem aqui esse denominador pode ser positivo ou ele pode ser negativo se ele for negativo ao multiplicar os dois lados dessa desigualdade por um fator negativo que eliminaria esse denominador vocês teriam que inverter a desigualdade lembra daquela máxima das inequações quando a gente multiplica os dois lados de uma inequação por alguém negativo a boca do jacaré inverte a desigualdade inverte e vale a mesma coisa quando vocês dividem os dois lados por alguém negativo então como dependendo do x esse denominador pode ser positivo ou negativo não é seguro vocês passarem o x menos 1 multiplicando certo? coloquem no bolso essa informação daqui pra frente não só pra essa questão do ita mas também pra outras que vocês venham a resolver a maneira segura de atacar uma situação como essa é pegando esse 2 e passando ele pra esquerda de sinal trocado vocês vão escrever isso aqui x sobre x menos 1 menos 2 é maior que 0 tá bom? e agora aqui do lado esquerdo vocês vão reunir as duas expressões ou os dois termos que vocês tem aqui usando o mínimo múltiplo comum aqui x menos 1 divide por ele mesmo dá 1 vezes x fica x x menos 1 divide por 1 dá ele mesmo x menos 1 vezes menos 2 vai ficar menos 2 vezes x menos 1 tudo isso aqui tem que ser maior que 0 certo? aqui eu já vou simular a propriedade distributiva o bom e velho chuveirinho aqui do menos 2 e já vou reunir os termos semelhantes tá bom? pra gente ganhar tempo ganhar uma linha x menos 2x x menos 2x vai ficar menos x menos x depois menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2 tudo isso dividido por x menos 1 e essa razão tem que ser maior que 0 certo? deixa eu caprichar um pouco mais nessa desigualdade aqui agora sim maior que 0 observem que essa é portanto a inequação que nós temos pra resolver certo? a inequação agora convertida em uma inequação quociente clássica com 0 do lado direito pra que eu possa simplesmente testar o sinal dessa expressão é pra isso que a gente faz esse trabalho todo de processamento digamos assim de transformações sucessivas em inequações quocientes pra que elas a sua resolução se torne tão simples quanto uma análise de sinal o que eu faço a partir de agora a partir de agora eu basicamente trabalho separadamente com o numerador depois com o denominador e finalmente eu trabalho com o quociente propriamente para poder fazer isso eu vou deixar salvo aqui já a segunda inequação que é x sobre x menos 1 menor que 3 eu vou colocar ela à direita no quadro aqui já 2 2 só pra ganhar espaço x dividido por x menos 1 x dividido por x menos 1 menor que 3 certo? que vai ser a segunda inequação que eu vou ter pra resolver lembra? dentro da nossa da nossa expressão única com que nós vinhamos trabalhando até agora então como é que a gente vai trabalhar nesse momento? a gente vai trabalhar primeiro com o numerador com o numerador certo? o numerador é menos x mais 2 o procedimento é sempre o mesmo pega o numerador igual a ele a 0 você acabou de descobrir que a raiz do numerador é x igual a 2 certo? em seguida você desenha um eixo esse eixo você vai usar pra representar como se comporta o sinal do numerador mas aguarde um instantinho ainda não coloca aqui deixa eu até tirar essa caixinha vai ficar mais elegante ainda não coloca aqui o x igual a 2 certo? espera um minuto pra gente ver o que vai acontecer com o denominador o denominador é x menos 1 x menos 1 eu igual a 0 descubro a raiz x igual a 1 certo? e uma vez descobertas as duas raízes do numerador e do denominador eu coloco elas cada uma no seu eixo é importante calcular as raízes antes só pra vocês saberem como vocês vão distribuir as duas o 2 é maior que o 1 então vou colocar mais pra direita o 1 é menor vou colocar ele aqui mais pra esquerda certo? nesse momento a gente traça uma pequena reta só pra ilustrar como o sinal do numerador e do denominador se comportam de acordo com o coeficiente angular lembra da geometria analítica? a geometria analítica a gente sabe que se o coeficiente angular é negativo então é porque a reta em questão é uma reta decrescente e isso me autoriza a dizer portanto que pra valores menores que 2 o meu numerador será positivo e pra valores maiores que 2 o meu numerador será negativo tudo certo? bem simples análise de sinal básico de ensino fundamental pro denominador x igual a 1 a expressão é x menos 1 igual a 0 o coeficiente angular é 1 positivo e portanto essa reta vai ser uma reta crescente o que me permite dizer que antes do 1 a expressão do denominador vai ser negativa e depois do 1 essa expressão vai passar a assumir valores positivos certo? eis que nesse momento então eu construo o eixo do quociente o eixo do quociente vai basicamente observar o que acontece quando eu divido a expressão de cima pela expressão de baixo copiando as mesmas duas raízes aqui do processo certo? antes do 1 primeira expressão positiva segunda expressão negativa mais com menos dá menos depois depois entre 1 e 2 positivo com positivo vai dar mais e finalmente do 2 até mais infinito negativo com positivo vai dar menos certo? não esqueçam onde nós queremos chegar o que nós queremos saber é quando essa expressão aqui é positiva certo? essa expressão aqui será positiva portanto entre o número 1 e o número 2 aqui no intervalo aberto que começa em 1 e termina em 2 vocês observam que pelo menos nesse item o item não pegou tão pesado assim nessa questão se aqui fosse maior ou igual a 0 eu só poderia fechar as raízes do numerador mas não as do denominador porque autorizar uma raiz do denominador a assumir o seu valor equivale a autorizar a anulação desse denominador e naturalmente eu não posso autorizar uma divisão por 0 a acontecer como aqui é só maior que 0 então não me preocupo com isso simplesmente abro os dois intervalos e eis que nesse momento eu sei que na primeira instância para a inequação de número 1 e eu vou colocar as soluções preliminares aqui certo? eu acabei de chegar à conclusão de que o meu x tem que estar entre 1 e 2 já vejo? o x de quem eu estou falando tem que estar entre 1 e 2 eis que nesse momento a gente repete esse procedimento para a segunda inequação é exatamente o mesmo procedimento vocês observam que ela já está inclusive um pouquinho mais disciplinada do que a inequação original não vou precisar realizar a inversão de ordem que eu realizei aqui do lado esquerdo mas em termos da prática de desenvolvimento e de resolução dessa inequação não vai haver nenhuma diferença eu vou apagar de novo tudo de novo para poder esclarecer para vocês vou fazer é claro um pouquinho mais rápido o desenvolvimento dessa segunda inequação para a gente poder chegar então a uma conclusão definitiva a respeito dessa questão e a equação de número 2 x dividido por x menos 1 tem que ser menor que 3 certo gente jamais esqueçam a maneira segura de resolver é passando o 3 para o lado esquerdo de sinal trocado então eu começo por aí x dividido por x menos 1 menos 3 menor que 0 o que eu acabei de fazer acabei de pegar o 3 e passar ele para o lado esquerdo de sinal trocado nesse momento denominador x menos 1 x menos 1 divide por ele mesmo dá 1 vezes x fica x x menos 1 divide por 1 fica ele próprio vezes menos 3 vai ser menos 3 vezes x menos 1 tudo isso menor que 0 aqui propriedade distributiva e já reúno os termos semelhantes para ganhar um tempinho x menos 3 vezes x x menos 3x vai ficar menos 2x menos 2x e agora menos 3 vezes menos 1 vai ficar mais 3 tudo isso dividido por x menos 1 menor que 0 observe que eu cheguei onde eu queria chegar um quociente entre duas expressões que dependem de x do lado esquerdo e simplesmente 0 do lado direito nesse momento a minha missão passou a ser analisar o sinal do numerador do denominador e chegar a alguma conclusão a respeito de como esse sinal se manifesta em conjunto essas duas expressões os sinais dessas duas expressões se manifestam conjuntamente numerador observa como a prática é exatamente a mesma numerador menos 2x mais 3 eu igualo a 0 resolvendo isso aqui para x eu vou encontrar x igual a 3 meios eu começo só calculando as raízes vai por mim denominador denominador x menos 1 já calculei x menos 1 igual a 0 então esse x vale 1 é importante fazer isso agora tá gente de novo eu insisto com vocês é importante fazer isso agora para a gente saber onde posicionar cada raiz agora eu tenho uma raiz que vale 3 meios e eu tenho outra raiz que vale 1 3 meios é 1,5 então 3 meios é maior que 1 aqui 3 meios 3 dividido por 2 e o 1 vai ficar à esquerda aqui portanto ilustrado certo? observa que a expressão do numerador menos 2x mais 3 tem coeficiente angular negativo menos 2 e portanto a reta que caracteriza o comportamento dessa expressão vai ser decrescente se essa reta é decrescente então positivo antes negativo depois da raiz certo? a de baixo você já tem podem inclusive copiar do desenvolvimento anterior é o mesmo denominador coeficiente angular vale 1 1 vezes x 1x e portanto reta crescente negativo antes da raiz positivo depois certinho? não é lindo isso aqui? eu acho muito lindo isso aqui é só ter paciência olha só Q Q de inconsciente você vai dividir agora o numerador pelo denominador vai trazer as raízes aqui pacientemente o 1 e o 3 meios certo? e vai correr para o braço dividindo antes do 1 numerador positivo denominador negativo mais com menos fica menos depois entre 1 e 3 meios positivo com positivo fica mais e finalmente depois do 3 meios menos com mais vai ficar menos observem que dessa vez eu quero saber quando essa expressão é negativa ela não vai ser negativa no meio dessa vez no meio ela está assumindo valores positivos dessa vez eu quero portanto as pontas essa expressão vai ser negativa do menos infinito até o 1 do menos infinito até o 1 em seguida do 3 meios até o mais infinito está aqui certo? o que me autoriza conforme eu fiz na minha tabelinha aqui aqui 2 a ilustrar agora a conclusão é que eu cheguei a respeito da segunda inequação eu cheguei a conclusão de que esse x pode ser menor que 1 ou então esse x pode ser maior que 3 meios ou esse x pode ser maior que 3 meios que é a minha listinha de conclusões certo? resolvendo a inequação de número 1 eu cheguei a conclusão de que o x tem que ser tem que estar entre 1 e 2 resolvendo a segunda inequação eu cheguei a conclusão de que o x tem que ser menor que 1 ou maior que 3 meios tudo certo? isso não é maravilhoso o que vai acontecer agora eu vou pagar tudo que eu não preciso mais afinal de contas da inequação de número 2 eu não preciso mais desse desenvolvimento eu preciso só da minha listinha de conclusões e a partir de agora eu penso assim olha para um x ser aceito para um x ser aceito pela minha inequação original para um x ser tal que 7 na x é igual a equação original nesse caso a 59 elevado na x menos 1 então ao mesmo tempo esse x tem que estar entre 1 e 2 ser menor que 1 ou maior que 3 meios o que eu vou fazer então agora eu vou chegar à conclusão eu vou identificar aqui usando a boa e velha teoria dos conjuntos olha que maravilhoso isso eu vou chegar à conclusão de quais são os valores que de fato valem que são efetivos para tudo isso que eu acabei de calcular resultado da inequação de número 1 na primeira linha resultado da inequação de número 2 na segunda linha e aqui na terceira linha sabe o que eu vou fazer eu vou identificar a intersecção a intersecção entre a conclusão a que eu cheguei na inequação de número 1 e a conclusão a que eu cheguei na inequação de número 2 porque assim eu vou estar ilustrando para vocês os valores de x que valem simultaneamente para ambas as inequações e são esses que me interessam eu quero valores de x que valem para a primeira inequação e também para a segunda afinal de contas elas são simultâneas lembra? todas elas estavam alinhadas a partir de duas desigualdades sucessivas conectando três expressões então x entre 1 e 2 x 1 e 3 meios eu vou marcar aqui antes de mais nada o 1 eu vou marcar o 2 o 2 e aqui eu não vou marcar o 1 eu vou marcar o 3 meios eu vou marcar o 1 na verdade isso o 1 aqui na equação de número 2 eu vou marcar o 3 meios que é 1,5 que fica bem no meio do caminho aqui para vocês enxergarem onde eu quero chegar a primeira conclusão a que eu cheguei é de que o x tem que estar entre 1 e 2 com intervalos abertos assim x tem que estar entre 1 e 2 a segunda conclusão a que eu cheguei é de que o x pode ser menor que 1 pode ser menor que 1 olha que lindo isso aqui menor que 1 ou então o x pode ser maior que 3 meios ou x pode ser maior que 3 meios gente eu quero intersecção tá? se eu quero intersecção eu quero simultaneidade agora eu quero que as coisas aconteçam ao mesmo tempo tudo certo? antes do 1 vale 2 mas não vale 1 então eu não quero porque eu quero intersecção tem que valer simultaneamente tem que valer para 1 e 2 ao mesmo tempo o 1 exatamente é aberto em cima aberto embaixo também não me interessa entre 1 e 3 meios vale 1 mas não vale 2 portanto também não me interessa 3 meios é aberto 2 é aberto para nenhum desses aqui vai valer agora observe o intervalo entre eu disse entre o 3 meios e o 2 só esse intervalo aqui entre o 3 meios e o 2 vocês conseguem perceber junto comigo que para esse intervalo entre o 3 meios e o 2 está valendo a inequação de número 1 e está valendo a inequação de número 2 também sim se você consegue perceber isso você acabou de identificar qual será a intersecção entre esses dois intervalos que intersecção interceptar onde eles se interceptam eles se interceptam portanto especificamente nesse pequeno intervalo nada mais nada menos do que nesse pequeno intervalo que começa começa no 3 meios e vai até o número 2 esse é o intervalo que interessa começa no 3 meios e vai até o 2 portanto minhas alunas meus alunos se isso aqui fosse qualquer questão assim de um lugar digno de um lugar que não é simplesmente um purgatório um inferno que não tem o propósito apenas de de infernizar a vida dos participantes do concurso vestibular o problema teria terminado nesse momento vocês chegariam à conclusão de que vocês estão em busca do intervalo aberto que vai do 3 meios até o 2 só que isso aqui é o ITA né meus amigos isso aqui é o ITA e aí se a gente olhar para as 5 alternativas vou colocar elas na tela aqui para vocês rapidamente se vocês olharem as 5 alternativas observe na letra A está escrito assim a única solução real da equação pertence ao intervalo de 0 até 2 quintos de 2 quintos até 4 terços de 4 terços até 5 meios de 5 meios até 10 terços de 10 terços até 4 tudo isso que nós fizemos até aqui gente nos levou à conclusão de que a solução real da equação apresentada originalmente essa solução real pertence ao intervalo que vai de 3 meios até 2 só que esse intervalo não dá match com nenhum dos intervalos que vocês estão observando nenhum dos intervalos que vocês estão observando entre as 5 alternativas o que significa que vocês vão ter que identificar entre as 5 alternativas qual dos intervalos inclui esse aqui porque por exemplo se é verdade que eu estou falando do intervalo que vai de 1 até 2 vamos especular vamos supor que eu esteja falando do intervalo que vai de 1 até 2 se um número está entre 1 e 2 ele também está entre 0 e 3 vocês entendem que afinal de contas todo número que está entre 1 e 2 também está entre 0 e 3 assim como esse número está entre menos 5 e 10 assim como esse número está entre menos 100 e mais 200 dá para entender qual é a jogada que vocês querem agora é identificar qual dos 5 intervalos apresentados nas alternativas inclui o intervalo de vocês aí vocês vão para a letra A a letra A está escrito assim de 0 até 2 quintos de 0 até 2 quintos vem cá os números que vocês encontraram aqui estão entre 0 e 2 quintos estão entre 0 e 0,4 não vocês concordam? é até fechado no 2 quintos aqui mas não vai fazer a menor diferença fato é que essa não é a alternativa que vocês estão procurando na letra B na letra B está escrito assim 2 quintos até 4 terços 2 quintos até 4 terços os números de quem vocês estão falando aqui que vão do 3 meios até o 2 estão entre 2 quintos e 4 terços 2 quintos dá 0,2 vou colocar as aproximações aqui mais ou menos assim 0,2 0,4 perdão não é 0,2 0,4 exatamente 0,4 nesse caso aqui 0,4 e aqui 1,3 aproximadamente que dá 4 terços 1,3 3,3 3,3 os números que nós encontramos aqui 3,5 e 2 estão entre 0,4 e 1,3 não também não resposta não é a letra B na letra C está escrito assim de 4 terços de 4 terços até 5 meios até 5 meios observem comigo 4 terços vale 1,3 5 dividido por 2 dá 2,5 os números que vocês encontraram aqui que vão do 3 meios até o 2 3 meios é 1,5 lembrando sempre os números que estão entre 1,5 e 2 estão entre 1,3 e 2,5 os números que estão entre 1,5 e 2 estão também entre 1,3 e 2,5 sim estão e você portanto acabou de encontrar junto comigo a resposta certa alternativa C Canadá porque o que vocês querem é saber observem o enunciado a que intervalo pertence a única solução real da equação vocês chegaram junto comigo a conclusão de que essa solução real pertence a um intervalo que vai de 1,5 até 2 e portanto se ela pertence a um intervalo que vai de 1,5 até 2 ela também pertencerá a um intervalo que vai de 1,3 até 2,5 seja bem-vindo seja bem-vinda ao ITA observe as últimas duas alternativas só para não deixar ninguém para trás 5 meios até 10 terços até 10 terços e na letra E na letra E vocês têm de 10 terços até 4 de 10 terços até 4 você já viu isso? 5 meios vale 2,5 10 terços vale aproximadamente 3,3 3,3 até 4 números que estão entre 1,5 e 2 não estão entre 2,5 e 3,3 números que estão entre 1,5 e 2 não estão entre 3,3 e 4 portanto a resposta certa não é a letra D dinamarca resposta certa também não é letra E Equador a única alternativa viável letra C Canadá ter 1 erstes 2,5 e 2 não est mendes 3,5 e 3 Obrigado.